Alô galera, nós estamos aqui na Expo Music mais uma vez, mas o que é isso? Eu estou com as sanfoneiras mais lindas do Brasil aqui comigo Aqui é a Thaís Andrade Estamos mostrando uma nova sanfona na Ronda de A4 e A6 Então vamos fazer aquele botão que vocês fizeram agora, segura aí vai Eu amo eles!